Cachorro Lenhas Paródia Maker, tá ligado? Naquele pique Cachorro Lenhas Meu Deus Que carta é essa que tem o poder absurdo? Um gole de eleite ele acaba com tudo É o cachorro Lenhas danado, espera pra ver Essa machadada pra te enlouquecer Meu Deus Que carta é essa que tem o poder absurdo? Um gole de eleite ele acaba com tudo É o cachorro Lenhas danado, espera pra ver Essa machadada pra te enlouquecer Ele encaixa com gole em bruxa sombria Ele encaixa com o balão e mosqueteiro Ele encaixa quando morrer a fúria vai te pegar Cachorro Lenhas Ele encaixa com o mineiro e o tronco Ele encaixa com o dielite Ele também encaixa quando morrer a fúria Vai te pegar Cachorro Lenhas Ele encaixa Isso é cachorro Lenhas Tá ligado? Para de amigo, fio Cachorro Lenhas Cachorro Lenhas É o Santana Meu Deus Que carta é essa que tem o poder absurdo? Um gole de eleite ele acaba com tudo É o cachorro Lenhas danado, espera pra ver É só machadada pra te enlouquecer Meu Deus Que carta é essa que tem o poder absurdo? Um gole de eleite ele acaba com tudo É o cachorro Lenhas danado, espera pra ver É só machadada pra te enlouquecer Sim, gente Ele encaixa Com o gole e bruxa sombria Ele encaixa Com o balão e mosqueteiro Ele encaixa Quando morrer a fúria vai te pegar Cachorro Lenhas Ele encaixa Com o mineiro e o tronco Ele encaixa Com o dielite ele também encaixa Quando morrer a fúria vai te pegar Cachorro Lenhas Ele encaixa Com o mineiro e o tronco Ele encaixa Com o dielite ele também encaixa Quando morrer a fúria vai te pegar Cachorro Lenhas Ele encaixa Isso é Belgas TV, filho Parar de amei que esse é Cachorro Lenhas Ele encaixa Então essa aqui foi a paródia, galera Se você curtiu já deixa o like aí Se inscreve no canal também Queremos agradecer também ao Peixetro aqui Ao Bigodon também MC Juninho que cantou a música também Ficou muito top E a produtora B Plus também Que fez um trabalho top O link de tudo isso aí tá na descrição Valeu!